Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo que estamos aqui novamente, eu já apaguei uns dois vídeos, sei que vocês estão enjoados, mas devido aqui a um novo cenário né, estão tapando aí um buraco, aí você sabe né, o trânsito aqui vai ficar intenso, me dá um milho aqui, é de hoje? Depois de 5 horas deu a vc dele, mas foi isso mesmo, foi mesmo, bota aqui, é, 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 é da terra dos monólides ainda tá leve o trânsito 4h14 quando for 5h vocês vão ver o que é o que é um piseiro eu vou dar até uns pauses aqui mesmo noa chegou em casa tô com vontade de eu sei que isso aí é domingo mas tô com vontade de pegar a moto e ir lá naquela fazenda lá não me deixe que a gente desistiu ontem no meio do caminho é domingo mesmo já é tarde tô doido pra andar de moto eu sei que eu sei que eu sei que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O caminho espirrou. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Acaba o carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, viu? Ontem eu coloquei um monte de lixo aqui Acho que o caminho passa Oito da manhã e três da tarde Os outros bairros é Uma ou duas vezes por semana Aqui todo dia passa duas vezes Você tem que o Matheus aqui comer Uva, morango Três horas da manhã, ficando aqui até quarta e meia Rua Maravilhão O portão vem O portão vem, tá batendo, né? Aqui é o ímã do portão, tem que ajeitar Quem tá na faixa um dia desse Dois meses, não dura nada Oi? Não, não é nem a pau Não, pode não, pode vir Uma pequena discussão O cara tá caçando, mas não quer trazer pra cá Ai, não quer nem a pau Quer que... Ai, tá brigando aí O cara quer que vá buscar lá no carrinho de mão Eles queriam que o caminho viesse E o cara do caminho queria que eles Foram buscar lá no carrinho de mão, né? Cinco carrinho de mão Era bem fácil de parar o caminho aqui mesmo A companhia de energia parou Foi aqui, foi Só que foi mais tarde Enfim, dava O trânsito espera um pouquinho Dava pra vir O de ré do jeito que tá ali Parando ali atrás do pône Ou de frente e encosta aqui de ré Mas o sapato do homem é Aliás, cheio de piche O preço do olhar tá junto aí Railux Preto Uma branquinha mais nova E o Corolla Cross Bonito o farol do Corolla Dois LEDs embaixo da placa Mais pro meio, né? O nebrina Estão lá enchendo aqui Esse caminho de mão Olha aí, galera F1104 farol de luz alta Bonita, viu? Aí O verdadeiro motor a combustão O verdadeiro diesel Aí Banana Farinha E aí E aí E aí E aí E aí O Jean está de bróis, estou no verme danado e ela está servindo muito. O Jean está de bróis, está de bróis, está de bróis. Se eu não for sinalizar, olha como está aqui embaixo, vontade de sinalizar ali. Passado, eu já ia lá sinalizar. Sim, bota aí na baixa. Bota aqui. Olha ele. Olha ele. É. Deve estar uma fila enorme ali já. Estou gravando, galera. Sempre é diferente o trânsito, né? Na cara do Nicola agora, quando ele chegou aqui, ele falou, rapaz, eu vi no vídeo e quando ele chegou aqui, ele gravou, né? A rua é movimentada. Hum, bem molinho o milho, viu? Grande. Ainda estou admirado com o trânsito que está dando certo. Deixa eu pegar três caminhões aqui. São dez para cinco, já já libera a fábrica, o trabalho, né? É. 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 Eles vêm ainda, não? Emendar os dois aí. Tiraram os fones já. Não fizeram no meio, não? Passaram óleo. Melhoram só para se jogar dos outros. Então. É, doido. Vou passar a moto por aqui. Carro franco? Eu tenho. O Renegade tem. Que carro é preto. Dessa altura os calombos. Galera, é isso. Mais um videozinho aqui do nosso trânsito. Umas quinze para as cinco. Quando for cinco e cinco, né? Vai liberar a fábrica que entra ali. Enfim, mais trânsito um pouquinho, talvez. O milho aqui tá... Já se equilibrou, gostou, né? Já se consolidou. Tá vendendo 150? Vendeu 200 ontem. Quer mais nem dizer. Ganhou bem 300 ontem. Olha a cara dele aí. É só... É... Passou de 400, será? Ele tá aí só. Graças a Deus. E é isso, galera. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.